Ladrãozinho de caju, isso! Eu não tô vendo mais nenhum caju, cara! Oxê, vai cair, legal! Esse coquinho é um safado, tá? Arrabando os cajus do homem, cara! Não tá louvando com o cara, não! Coquinho? Mas ninguém sabe que você é coquinho, cara! Cajuzinha abençoada, é? Rapaz, esses caras são um fino e fogo, viu, galera? É! Esse coquinho é o pior que tem pra roubar banana de caju e manga, esse! É! 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 Maturizinho, legal